A gente vai tentar agora só fazer um exercíciozinho para trabalhar, baseado nessa ideia da composição baseada em conexões, eu quero fazer um exercíciozinho com vocês, tá certo? Eu quero imaginar com vocês o Orange, de novo, vamos voltar para o velho e bom Orange, certo? E eu vou abrir com vocês uma composição que a gente fez em sala de aula, tá? Claro, depois que eu encontrar ela, eu acho que é essa aqui, tá? Ah, sucesso, é essa aqui, tá? Então essa é uma composição que a gente fez no Orange, tá certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui, mas então, a ideia básica é o seguinte, vocês imaginam que eu vou acessar um conjunto de dados, tá certo? Lembrando, esse aqui é um survey, né? Onde eu pegava vários dados de zumbis, lembram? Né? E aí tinha o nome do zumbi, tinha o tipo e tinha gênero, se era masculino ou feminino e altura e peso, tá certo? E imagina que eu quero fazer um gráfico de dispersão, um scatter plot, tá certo? Que mostre o seguinte, eu quero primeiro fazer um filtro, esse aqui é um filtro, não sei se vocês lembram, que vai selecionar só quem é feminino, só mulher, tá? Então essa tabela passou por um cara que vai selecionar só quem é mulher. Depois tem um outro cara que vai recortar duas colunas, que são a coluna altura e peso, certo? Ou, é altura e peso. E aí vai ter um cara que vai fazer um scatter plot, né? Mostrando a correlação entre altura e peso nas mulheres, tudo bem? Bom, qual é o desafio que eu quero que vocês façam agora? Agora, cada um vai pegar o papel, vai sair do modo podcast, né? Vai falar miserável, pensei que eu ia tirar um cochilo agora. Bom, e aí vai fazer o seguinte, eu quero que vocês imaginem que vocês tenham componentes como esse aqui, assim, ó. Certo? Como a gente fez lá, né? Do console e tal, que vão ter componentes com interface provida e requerida, certo? Só que eu vou parar de dar o spoiler aqui. Então eu vou ter componentes com interface provida e requerida, tá certo? Eu quero que vocês imaginem que combinação de componentes vocês usariam para fazer isso aqui, tá? Então vocês vão desenhar o componente, vão desenhar a interface provida ou a interface requerida e vão fazer as conexões e, principalmente, eu queria saber quais são as propriedades que vocês vão usar para customizar cada componente. Como você vai definir propriedades para customizar o componente? Porque esses componentes, eles foram customizados, né? Cada um deles foi customizado. Então eu queria que vocês dissessem como customizar, tudo bem? Isso pode ser... Quando eu falo interface, gente, é só um lollipop. É uma coisa para fazer rápido, tá certo? Então é só um lollipop com o nome da interface. Você não precisa dizer... Você não precisa abrir a caixinha da interface com os métodos, nada disso. Senão isso vai demorar muito. Eu só quero só o lollipop com o nome da interface. E aí embaixo você bota aqueles quadradinhos assim, ó. Com o nome das propriedades. Certo? Tudo bem? Para não dar spoiler, porque aquele ali já é meio spoiler, deixa eu pegar um... Deixa eu ver se tem aqui. Esse aqui, ó. Que a gente viu aqui na sala. Você vai fazer umas coisas com essa cara aqui, ó. Cadê? Umas coisas assim, ó. Tá vendo? É desse jeito que eu quero, assim. Componente. Quais são as propriedades. Agora eles conectados, seria melhor, né? Você mostrando o que que conecta. Então, peraí. Deixa eu mostrar ele conectado aqui. É uma coisa mais ou menos assim, tá vendo? Com eles conectados. Vocês definem quem são as propriedades, quais são as interfaces, como é que elas se ligam. Tá certo? Beleza? Eu vou deixar aqui o desenho do... Na verdade, para ajudar vocês. Porque se o cara deu uma dormida, ele não lembra direito. Eu vou deixar isso aqui, aqui em cima. E vou deixar aqui embaixo... Uma referência... De como se desenha... É isso. Tá certo? Opa. Ok. Então, esse foi o desafio. Vamos ver como é que vocês se saíram. Tá? Então, deixa eu olhar aqui. Eu tenho que olhar o... Slide pane. Ok. Tudo bem. Então, ah... Não, não é isso que eu quero. Eu estava no outro slide. Certo. Ok. Então, o desafio era esse. Era pegar aquilo que eu fiz no Orange e transformar aqui. Então, vamos ver aqui. Tá certo? É... Então... É... Eu quero simular... Primeiro, eu vou parte a parte com vocês e vamos ver como é que vocês fizeram. Primeiro, eu tenho o cara que vai ler o dataset. Dataset. Certo? E tem o cara... Esse cara... Não tem no de vocês, né? Mas, tudo bem. É... O que lê o dataset, ele tem alguma propriedade? Que propriedade vocês definiram? O caminho que a tabela está, né? Que é o mais padrão. Poderia ter outras coisas que são aquelas configurações que eu dou. Mas o mais padrão dizer quem é a tabela. Não é isso? Esse outro que é o table de saída, como seria o scatterplot, eu posso também não ter customização nenhuma se vocês quiserem manter só o cenário que a gente está mostrando. Bom... Eu estou imaginando, né? E eu não sei se vocês imaginaram isso nem de vocês. Que entre todos os componentes, eu vou usar a mesma interface. Certo? Por que isso? Porque no Orange, eu consigo tanto ligar direto assim, quanto botar um seletor no meio, quanto botar uma projeção. Então, seja lá o que eu colocar, ele sempre conecta tudo com tudo. Isso significa que o Orange usa aquela ideia que eu mostrei para vocês, né? Do Dataflow. Em que eu sempre sigo a mesma interface de um lado e do outro. Do lado e do outro. Então, eu chamei, por exemplo, a interface de iTable Producer, mas podia ser qualquer coisa. Podia ser iTable. É alguma interface que eu estou imaginando que vai passar de um para o outro uma tabela. Que eu acho que é isso que ele vai passando para frente. Tá? É que é essa coisa, essa interface. Tá certo? Então, eu não sei se vocês fizeram assim. Eu coloquei o console com a interface requerida. E o dataset com a interface provida. Certo? Esse é pull ou é push? Esse é pull. Porque o console que vai mostrar, ele pede para o dataset os dados. Aí o dataset pega os dados, entrega para ele e ele mostra. Então, isso aqui é pull. Se fosse push, o dataset tinha que ter requerida. E o console tinha que ter provida. Que também é aceitável se vocês fizeram. Também é uma solução possível. Não é nem melhor nem pior. É uma outra decisão de solução. Então, se eu tenho esse cara aqui. Ele vai ter acesso ao dataset. Eu fiz o console. Conectei os dois. Como é que vai funcionar? Eu estou imaginando que tem ali um método. Uma interface. Que é onde eu vou dar o start. Que é a mesma coisa que eu fiz na solução anterior. Tem que ter uma interface naquele console. Tem um método que eu vou dizer. Começa. Certo? Aí na hora que eu dou esse começa. Por exemplo, console update. Ele vai lá. Pede para esse cara os dados. Por exemplo, o método request instance. Esse cara pega. Gera uma tabela. Entrega para esse. Carrega a tabela. E esse mostra. Eu estou mostrando de uma forma muito simples aqui. No mundo real. Como eu falei para vocês. O data flow. Eu dificilmente vou pegar a tabela toda. E vou entregar. Porque isso sobrecarregaria o meu barramento. Está certo? E tornaria o sistema não muito eficiente. Na prática. Os melhores sistemas. Eu acho que o Orange faz isso. Mas não tenho certeza. É que na medida que o Orange vai lendo o dataset. Ele já vai jogando no pipeline. Em pedaços. Está certo? Para o próximo componente já ir fazendo alguma coisa. Está certo? Nesse caso. O Orange passa o que? Não sei exatamente. Eu poderia passar tupla por tupla. Por exemplo. Está certo? É da tabela. Uma por vez. Na medida que eu vou lendo. Ou eu podia passar chunks. Que seriam pedaços. Não é? Não sei. São várias opções possíveis. Se eu quiser fazer progressivo. Então eu estou imaginando. Como eu falei para vocês. Que isso aqui é pool. Ele pediu os dados. E recebeu a tabela. Está certo? Agora. No meio do caminho. Tem um projection. Não é isso? Eu quero cortar duas colunas. Aqui tem mais coisa do que eu falei para vocês. Imagina que tem um projection que é só altura e peso. Foi isso que eu pedi para vocês. Não é isso? Quais são as propriedades que vocês colocaram para esse cara de projeção? Hã? Fields. Fields. Que é os campos que você vai fazer a filtragem. É isso, né? Basicamente é isso. Então esse componente aqui. Bom, aqui eu estou mostrando o data flow. A ideia de que a entrada e a saída vão ser iguais. Então esse componente. Que é esse que eu estou chamando de projection. Para seguir a ideia do data flow. Ele tem que ter uma entrada e uma saída iguais. Tem que ser simétrico. É por isso que esse cara. Ele vai ter um intable producer na entrada. E vai ter um intable producer na saída. Está certo? Então. E ele vai ter o atributo. Ali tem uma propriedade. Que pode ser fields. Ou attributes. Ou columns. Se alguém quiser, né? Que vão ser as colunas. Ou os campos que ele vai recortar. Está certo? E aí ele faz esse recorte. Então na prática. Para a gente fazer esse trio, né? Ali eu estou botando uma tabela. Mas seria o gráfico. Está certo? Eu teria que ter o dataset component. Que se liga com. O dataset component. Que se liga com o projection. O projection. Que se liga com. Um componente. Que eu estou chamando de console. Mas que para vocês seria o do scatter plot. Que é o gráfico de dispersão. Aqui também. É porque eu esqueci de adaptar esse exemplo aqui. Para o que vocês fizeram. Aqui seriam as duas colunas. Altura e peso. Né? Que você setaria essa propriedade para ele filtrar. Tá? Legal. Então. Eu tenho essa arquitetura. Né? De data flow. Onde sempre. Note. Que eu tenho. Eu estou fazendo o que? Eu sempre tenho uma provida. Uma requerida. De iTable Producer. Para poder fazer essa ideia. De ir conectando. Né? Independente. E aí eu vou sempre passando uma tabela no fluxo. Tá? Então eu consigo. Ler uma tabela. E entregar ela para o projection. O projection. Recorta as colunas. Transfere essa outra. É mais uma tabela. Com as colunas recortadas. Para. Console. Que mostra. Tá? Legal. Aí agora. Eu tenho. Um componente. De gráfico. Que nesse caso. Eu chamei de. Chart. Bubble component. Mas pode ser o. Scatter plot. Se vocês quiserem. Vocês podem ter propriedades. Mas vocês podiam ter deixado sem. Também. Porque no meu exemplo. Eu não configurei nada. Tá certo? Poderiam ter propriedades. Como o título do eixo x. Do eixo y. O título do gráfico. Tanto faz. Que seria. O scatter plot. Né? Então é a mesma ideia. Só que agora. Ao invés daquele console. Eu coloquei o scatter plot lá. Aí vocês estão vendo. Exatamente o exemplo. Que a gente fez aqui na sala. Né? O dataset. Se liga para o projection. Que filtra. Altura e largura. Ou altura e peso. E o projection. Se liga ao scatter plot. Que vai. Desenhar o gráfico. Finalmente. Tem aquele componente. Que faz a seleção. Do feminino. Certo? Das mulheres. O que vocês colocaram de vocês? Nesse aqui. Bom. É que esse aqui. Eu implementei em Java. E eu fiz uma. Umas propriedades. Que eu não estou muito feliz. Mas é. É porque. Eu não fiz. Tão bom. Para você escrever uma expressão. Mas. O de vocês. Eu estou imaginando. Que vocês colocaram. Uma expressão de seleção. Né? Você coloca lá. Uma expressão. E ele filtra. Naquela expressão. Tá? Então. Aqui. Se eu tivesse. Só a seleção. Sem a projeção. Eu poderia ligar o dataset. Na seleção. E a seleção. Na saída. Né? Se eu quisesse. Fazer tudo. Então. Eu poderia ter. O dataset. Que se liga. Na seleção. E aí. Eu tenho sempre. A table. Ali. A seleção. Que se liga. Na projeção. Também. A table. E a projeção. Que se liga. No console. Tá certo? Vocês veem. Sempre que eu mantenho. A simetria. De itable producer. Tá certo? E. Se vocês se lembram. O. O data flow. Sempre tem um source. Que é o. A origem. E um destino final. Nessa arquitetura. Que é uma arquitetura. De pool. O source. Ele vai ter. Só. A interface. Provida. Certo? Porque ele é source. E o destino final. Ele só tem. A interface. Se requerida. Aquela outra interface. É para dar o start. Não é de table. Né? São os únicos. Que não tem. A simetria. Das interfaces. É a origem. E o destino. O resto. Tem a simetria. Certo? Tudo bem? Então. Aqui tem algumas relembranças. Sobre o que a gente falou. De data flow. Que você pode reusar blocos. A gente falou isso várias vezes. Então. Você pode trocar os componentes. Recombinar. Tem uma organização intuitiva. É fácil de adicionar novas transformações. Mas requer um formato comum. De interface de dados. E tem a famosa interface pivot. Tá certo? Então. A gente viu aqui. Essa. A gente fez. Nessa parte da aula. Esse trânsito. Entre a visão externa. E a visão interna. A visão externa. E a visão interna. E eu fui mostrando para vocês. A. Como é importante. Você. Você tem a parte. Que você implementa o componente. E depois. Como é importante. Você abstrair de fora. O seu componente. E sair combinando. Para construir alguma coisa. Tá? Legal. Alguém quer comentar? Alguém fez diferente? Por exemplo.